Olá, tudo bem? Meu nome é Gleifer Moreno, sou especialista em segurança privada há mais de 15 anos, sou instrutor credenciado junto à Polícia Federal, estou aqui para esclarecer algumas dúvidas em relação à área de portaria e quais são as suas vantagens. Não, não é. O porteiro não é um agente de segurança. E por não ser um agente de segurança, ele não corre os mesmos riscos. O porteiro, diferente do vigilante, o porteiro ele trabalha sentado, porque ele está trabalhando ali para recepcionar as pessoas. Ele é um controlador de acesso. Homens e mulheres, basta ter acima dos 18 anos e saber ler e escrever, porque existe uma regra específica que tem que ter o seu segundo grau ou precisa ter uma escolaridade? Não, não precisa. Não existe essa regra. Basta ter acima dos 18 anos, você que não tem experiência pode muito bem entrar em uma área de portaria. O que eu sugiro é fazer um curso de portaria para que você possa ser inserido nesse mercado de trabalho, seja você homem ou seja você mulher. Desde aquela pessoa que está inserindo no mercado de trabalho, que não tem experiência, até mesmo aquela pessoa que já tem uma vasta experiência, mas em uma outra área. Ou seja, ele não é porteiro, ele já está com seus 40 anos, seus 50 anos, ou até mesmo está aposentado. Essa pessoa pode também ser um porteiro, porque as empresas estão de olho nessa fatia aí do mercado dessas pessoas que ainda não têm uma oportunidade só pelo motivo de ter passado uns 40 anos. As empresas de portaria, elas absorvem também esse tipo de profissional. Então você que está desempregado ou está cansado de fazer essas atividades pesadas, venha para a área de portaria, porque a área de portaria ela vai te atender. Você vai trabalhar em uma carga horária de 12 por 36, ou seja, você vai trabalhar um dia e folgar o outro. Ou seja, se você quiser também trabalhar todos os dias, você pode trabalhar até em duas empresas. Você tem essa oportunidade, seja você homem ou seja você mulher. Essa área de portaria atende toda demanda. Basta você fazer um curso de portaria. Como você pode fazer? Procurando uma escola especializada. Eu sou proprietário da Vertical Treinamentos. A Vertical Treinamentos é a única empresa especializada nessa área de portaria aqui no estado de Goiás, onde nós temos curso de porteiro todas as semanas. Onde terminando o curso de portaria, a Vertical Treinamentos, devido a tantas parcerias que nós temos, hoje chegam mais de 50 empresas que somos parceiro, essas empresas recrutam diretamente aqui da Vertical Treinamentos. E eles estão esperando por você. Basta você fazer o curso, o curso é rápido, é feito em um só dia. Então esse curso, além de ser rápido, ele é barato, você vai aprender tudo pertinente à área de portaria. Então venha para a Vertical Treinamentos e faça seu curso. Nos ligue, que eu vou te informar como você pode se inscrever, se matricular e ser um novo porteiro hoje no mercado de trabalho. Você está esperando o que então para fazer sua matrícula? Faça sua matrícula ainda hoje e você, dizendo que viu esse vídeo, você vai ganhar uma linda camiseta. Estamos te esperando! Tchau, tchau!